E continuam desaparecidos os dois homens que saíram para pescar na comunidade do Paracaúba no dia 28 de dezembro. Manuel da Silva, do nascimento, de 48 anos, e Wilson Augusto teriam sido assaltados e depois jogados no rio. O corpo de bombeiros informou que as buscas terminaram ontem, mas a família pediu apoio ao exército para procurar os dois na mata. Quem tiver informações pode entrar em contato por meio dos telefones 9916-1052 ou 99391-1421. O caso é investigado pela delegacia de Iranduba. Começou a valer dia 1º a lei que obriga motoristas de carros, ônibus e caminhões terem extintores de incêndio, tipo ABC. O problema é que eles estão em falta nas lojas. Nessa loja o aviso indicava, mesmo assim, uma fila de carros se formou e reclamação não faltou. Desde ontem que a gente está procurando e não está achando. Já está na quarta loja em Manaus, a gente vai ver da zona leste, da zona norte para cá e nada. Tudo fechado e algumas lojas não tem. Nesta outra loja a movimentação também era intensa. Muitas pessoas foram embora para casa sem o equipamento, porque o estoque já tinha acabado. A surpresa foi que a partir do dia 30, dia 31, houve uma grande procura por esse tipo de extintor. Nós tínhamos 1.420 extintores. A gente vendeu no dia 30 e 31. Acabou todo o nosso estoque. O novo produto é mais seguro, tem mais funções e uma validade maior de 5 anos. O antigo, o extintor BC, tinha 3 anos. Este lojista explica a diferença entre os dois extintores. O extintor BC é esse que eu tenho aqui na mão. Ele serve para duas classes de incêndio. B, líquidos inflamáveis. C, equipamentos elétricos. E nós temos aqui na outra mão o extintor ABC, que é o exigido atualmente pelo CONTRAN, em sua resolução. Ele pede que o extintor tenha as três classes de incêndio. A, para materiais sólidos. B, para líquidos inflamáveis. C, para equipamentos elétricos. O preço varia de 40 a 70 reais. Mas com a escassez no mercado, muita gente aproveita para vender bem mais caro. Foi o que aconteceu com este administrador. Só tenho aqui o BC e não estou conseguindo encontrar esse ABC. Já rodei vários lugares, já até encontrei na internet. Tem gente oferecendo até de 200 reais, mas não tem condições. E aí eu vou passar daqui a pouco na barreira, não sei o que é que eu faço. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito, COTRAN, começou a valer em todo o país no dia 1º de janeiro. O extintor ABC passou a ser obrigatório nos carros, ônibus e caminhões. O condutor que andar sem o equipamento exigido por lei, comete falta grave. E a multa é de 127 reais e com 5 pontos na carteira de habilitação. E se o extintor estiver vencido, também é infração de trânsito. Mas, por enquanto, os motoristas podem ficar despreocupados. O DETRAN informou que as fiscalizações neste fim de semana vão ser apenas educativas. O órgão solicitou ainda ao Departamento Nacional de Trânsito a extensão do prazo em 30 dias para a realização da troca por causa da falta do produto no mercado. Depois do assalto a um ônibus que seguia para a Boa Vista, passageiros que usam a rodoviária de Manaus estão preocupados com a falta de segurança. Quem viaja agora tem medo. Segurança em si, eu acho que não se tem, né? Principalmente nas áreas que viajam para o interior, para o município do estado, segurança alguma ninguém tem. Até seu Antônio, com 35 anos de estrada, admite que há riscos. Ninguém sabe quem está armado e quem não está, né? Da rodoviária de Manaus, saem ônibus para municípios do interior e outros estados, como Roraima. O embarque de passageiros é controlado pelas empresas e pela Arsan. Já as bagagens não passam por nenhuma fiscalização, muito menos raio-x. O que contribui para a sensação de insegurança, principalmente depois do assalto da última terça-feira. O ônibus assaltado era parecido com esse, só que de dois pisos. 54 passageiros estavam dentro. Dois deles eram os assaltantes, que embarcaram sem levantar nenhuma suspeita. O ônibus foi abandonado próximo à Marina Tauá. E os assaltantes levaram os pertences de vários passageiros. Até agora, nenhum deles foi identificado. Mas o assalto deixou muita gente preocupada. O preço da passagem aumenta e às vezes a gente não tem tanta segurança, né? Só aumenta o preço, mas a segurança para a gente diminui. O único posto policial da rodoviária está abandonado e serve de local para ambulantes dormirem. O que encontramos aqui foram dois ventiladores e um colchão. A seguir, o novo time do Nacional para a temporada deste ano. E ainda, Corpo de Bombeiros tem trabalho para controlar incêndio em panificadora no Dom Pedro. É o que você vê em instantes. E aí